O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, anunciou ontem que o projeto para a construção de uma rotatória próximo ao Curumim, no bairro Pindaíbas, está pronto e em fase de licitação para contratar a empresa que irá executar a obra. Finalizamos hoje o projeto da rotatória que será instalada no Curumim. Quero agradecer a toda a equipe da prefeitura, a Humberto, que participou da elaboração desse projeto, que é o diretor do nosso Instituto Federal. Daqui para frente, esse projeto entra em uma fase de licitação. Lembrando que nós estamos na fase de licitações do modelo atual. Então, são 60 dias úteis após publicar uma licitação. Mas, enfim, será realizado mais esse benefício para a nossa população. Acredito eu que após a publicação, apontar todos os prazos legais, ver quem vai ser o vencedor para executar mais essa obra para a nossa população, que em meados de abril para maio nós iremos começar a instalação dessa rotatória. Toda completa, rotatória, acessibilidade, iluminação, enfim, vai melhorar muito o trânsito daquela localidade. O trânsito ali é complicado, a cidade está crescendo, envolve várias avenidas, Oswaldo Soares Machado, Francisco Machado, Padre Abel, enfim. Quem é da nossa cidade conhece que aquela região precisa de uma melhoria. E nós prometemos que nós iremos cumprir. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Bem, no local há registros de vários acidentes. É preciso ressaltar que muitos desses acidentes são causados por imprudência de motoristas. Mas o local merece uma rotatória para regulamentar a circulação de veículos e pedestres naquele local, onde há uma confluência de várias ruas. A Avenida Francisco Machado, a Rua Padre Abel, a Avenida Doutor Oswaldo Soares Machado e a Rua João Pereira de Barros. Uma ótima iniciativa, então, da administração pública para resolver, tentar amenizar os acidentes de trânsito que ocorrem na confluência daquelas ruas. A Avenida Doutor Oswaldo Soares Machado e a Rua Padre Abel, a Avenida Doutor Oswaldo Soares Machado e a Rua Padre Abel.